O Ribeirinhas visitou a empresa referência moda, sediada na Mortosa. Esta loja é um pronto a vestir e vende roupa das melhores marcas, sempre com grande qualidade e aos melhores preços. A proprietária conta ao Ribeirinhas que abriu esta casa em 2011, em plena crise financeira, mas que não se arrepende. Diz mesmo que temos que andar para a frente e melhores dias virão. A proprietária desta casa abriu há quanto tempo esta casa? 14 meses. É aqui que eu moro, foi aqui que eu trabalhei e é aqui que eu quero se conseguir continuar a trabalhar. Você nasci na Alemanha? Sim, nasci na Alemanha, tive lá uns anitos, mas se conseguiste estar cá, porquê não? Fala-nos com a minha guia desta casa. Pronto, esta casa tem tudo para pessoas desde Malta Nova, crianças e idosas, tem para todas as idades. Roupa? Roupa, calçado, vegetarias, tudo um bocadinho de queda. Que tipo de cliente é que você não vai ficar a esta casa? Todo tipo de cliente? Todo tipo de cliente, sim. Trabalha com marcas? Sim, trabalho com Tifosi e Torrapomes. Numa altura de alguma crise e contenção, como é que entende, tendo uma nova empresária na Mortosa, como é que entende esta altura de crise? É assim, temos que andar para a frente, bola para a frente e melhores dias virão. O verão está a chegar, o que é que tem para os nossos turistas para lhes vender? Roupa fresca, roupa de verão, calções, t-shirts, chineles, tudo o que é preciso para uma época de verão. Cá está aberto a segunda a sábado, a segunda a sexta, como é que é? De segunda a sábado, das nove e meia ao meio e meia, depois abre às duas e meia e fecha às sete horas. Já sabe, se quiser roupa com qualidade e aos melhores preços, passe pela referência moda, na Rua dos Percussores, com o contato 91 23 92 702. A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir.